Sai ano, entra ano e uma coisa é certa, o contribuinte vai ter que arcar com o imposto de renda. Para este ano serão mais de 32 milhões de brasileiros obrigados a declarar. E novamente as entidades patobranquenses estão fazendo o apelo para que os contribuintes lembrem de deixar a doação permitida do imposto de renda devido para o uso das entidades beneficentes locais. O objetivo da campanha desenvolvida pelo Sescap aqui na Praça Getúlio Vargas em Pato Branco é justamente conscientizar as pessoas para a importância da contribuição de parte do seu imposto de renda, como a lei permite, para as instituições aqui de Pato Branco. Eu posso destinar parte do meu imposto devido, se for no ano anterior, ao momento que eu estou declarando, até 6%. E no momento da declaração, se eu não fiz alguma destinação, mas eu queira vir a fazê-la, eu posso fazer até destinando até 3%. Então é muito importante essa destinação porque são valores que ficam no município, são aplicados em fundos assistenciais do município, como na nossa cidade, Fundabem, Remanso da Pedreira, Largo dos Idosos. Então a pessoa pode verificar junto ao seu contador, se ela vir a declarar pelo modelo completo, imposto devido, destinar até 3% então desse imposto para essas instituições. Pato Branco tem potencial para arrecadar mais de 6 milhões de reais, dinheiro que pode fazer toda a diferença para as obras sociais da cidade. A diretora da Agência de Rendas de Pato Branco, Miriam Dias dos Santos, falou sobre os prazos e a possibilidade que as pessoas têm de ajudar. A declaração desse ano tem várias novidades, uma delas foi o prazo, que começou dia 15 de março e se estende até dia 31 de maio. A gente pede que o pessoal se atente a esses prazos para evitar pagar multa de atraso na falta da declaração. Algumas novidades aí, uma das principais foi a declaração pré-preenchida, que agora é disponível para todos os contribuintes, tá? A declaração pré-preenchida, ela importa dados automaticamente de vários sistemas da receita. Então vem otimizar o trabalho do preenchimento da declaração, minimizar erros, facilitar esse preenchimento, tá? E com relação à restituição, quem optar pela declaração pré-preenchida ou pelo pagamento via PIX, vai ter prioridade nos lotes de restituição, lógico, sempre seguindo as prioridades legais. Mas, então, além de facilitar, vem um benefício aí que vai ter prioridade nos lotes de restituição.